Olá, meu nome é Ayrton Munhoz, sou professor de História do Colégio São José e eu vim aqui para falar um pouquinho sobre a atividade que nós desenvolvemos com os nonos anos do ensino fundamental, denominado Metodologia Ativa, o RPG como Construção do Conhecimento. O conteúdo que nós trabalhamos é a Primeira Guerra Mundial. Os alunos foram desafiados a fazer uma pesquisa, assumindo a atitude historiadora prevista pela NOAB NCC. O RPG, o roleplay game, é um jogo de interpretação de personagens aonde, transportados para um universo fictício, os alunos podem, então, interagir entre si, participando das mais variadas histórias. Nesse caso, os alunos, então, pesquisaram sobre a Primeira Guerra Mundial e foram provocados a pensar na construção de uma biografia de um personagem fictício imaginado por eles. Fosse um agente de um serviço secreto, um aviador, um médico, uma enfermeira, um combatente. E, olha, o feedback tem sido extremamente interessante. A gente teve que pesquisar bastante para responder a ficha do personagem, detalhes minuciosos sobre a Primeira Guerra. Então, isso estimulou muito o nosso aprendizado, a nossa criatividade. A gente teve diversas ideias durante o caminho, a gente pensou em mudar várias coisas. Então, nesse ponto, foi muito, muito bom de estudar. A ideia é que os alunos pudessem, através dessa biografia, falar sobre a guerra pelos olhos de quem pesquisou e passou a compreender o assunto. Eu acho que isso é muito importante conscientizar as pessoas sobre os problemas de uma guerra e as dificuldades de viver lá. Então, isso nos liga mais com o conteúdo, porque a gente cria uma certa empatia com o personagem e consegue se imaginar naquela situação. O maior ganho do aluno é ser protagonista da construção do seu saber e do seu conhecimento. O Colégio São José sempre busca inovar e trazer o melhor para os seus alunos. E, dessa forma, alinhados com a nova BNCC, com as metodologias e práticas ativas, temos tido resultados surpreendentes. Os feedbacks dos alunos são sempre muito positivos quanto da construção do conhecimento. E nós, certamente, traremos mais novidades pela frente, com mais dinâmicas inovadoras para o melhor do nosso aluno. Um forte abraço a todos. Até mais!